Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje para apresentar para vocês a nossa segunda apostila pet Animania. Vou apresentar ela e depois vou ensinar vocês a imprimir o primeiro molde da apostila para a gente fazer na sexta-feira peça, ok? Vamos à apresentação então. Essa é a nossa segunda apostila pet Animania. A primeira a gente já apresentou, já fez todos os moldes. Se você perder o vídeo vai estar aqui na descrição, ok? Aqui está a capa, aqui está a introdução, tudo que vem na apostila, né? Aqui está a apresentação da animania, como você vai tirar a medida do seu pet, ensinando tudo certinho. Aqui está a nossa tabela de medidas, tem todos os tamanhos, você seguir essa medida você vai conseguir costurar para todos os tipos de cachorros e tamanhos, ok? Inclusive os tamanhos especiais, que aqueles cachorros que têm as patinhas mais curtas ou são mais compridos, que é difícil de achar roupa para eles, aqui tem também na tabela, que é o P, o M e o G, os especiais, que é para deixar o Bacet, Pug, o Dog francês, ok? Aqui está o molde base, tamanho 3, cada apostila vem 3 moldes e esses moldes vem no tamanho 3 de roupa, né? Então está aqui, ó, o pescoço é 29, o peito 45, comprimento 28. Esse tamanho que vem na apostila dá para qual raça de cachorro? Ou quantos quilos, ó? Tamanho 3, ó, 29, 45, ó, de 3, 3,5 kg a 5 kg, ó, Pudutói, Gatos, Maltês, Pequinei, Shih Tzu e etc. Então dá para essas raças aqui, ok? Tamanho, já vem na apostila, você tá ali, faz, já vai dar para aquele tamanho ali. Aqui tem como você vai graduar, como você vai diminuir e aumentar a peça que vem na apostila, ok? Molde base, essa é o molde base e o esquema de montagem da nossa camisa social. ó, essa é a camisa social aqui. Aqui tá o molde, gola, costas, manga, pilete. Segundo molde, camisa com capuz, camiseta com capuz. Esquema de montagem, que ensina como montar, mas eu também vou fazendo os vídeos aqui no YouTube, para você aprender certinho. Além do esquema, você ainda pode vir no nosso canal e ver certinho como é que faz o passo a passo. Aqui tá o primeiro molde, segundo molde, terceiro molde. Aqui, o nosso terceiro, terceira peça, que é o brazer ou flaco, como você preferir. Molde base, esquema de montagem, né? Também vai ter o vídeo no YouTube. Esse é o molde, ó, o Fraser, tá aqui a frente, as costas, gola, manga, tá aqui dentro. E é isso aqui, aqui é a anticapa, mostrando qual os moldes que vem. E aqui a foto dos nossos clientes vestindo as roupas que vem na apostila. Olha só, maravilha. Então, essa é a nossa apostila, ok? Nossa segunda apostila Pet Animani, é a segunda. Nós vamos começar hoje imprimindo a camisa social, que é o primeiro molde dessa apostila. É a camisa social. Então, a gente vai começar imprimindo ela. Como que a gente vai fazer? A gente vai ver onde é que tá o molde dela. O molde dela está... Depois do esquema de montagem, sempre vem o molde. Tá aqui. Então, ela é a folha 8, a folha 9 e a folha 10. É o 8, 9 e 10. Como que tu vai fazer? Tu vai vir aqui e imprimir. Abriu. Você vai colocar... Tamanho real já tá. Páginas... 8, 9, 10. Essas páginas que você quer. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 8, 9, 10. Essas três... Vai dar três páginas. Então, hoje a gente vai imprimir essas páginas aqui. Vem imprimir e tá imprimindo as minhas... Meus moldes. Sexta-feira, a gente volta fazendo essa peça aqui, ok? Dá o seu joinha aí. Compartilha com os amigos. Acompanha a gente nas redes sociais. Os links estarão aqui embaixo. E assista os outros vídeos. Tem a nossa primeira apostila, a gente acabou semana passada. E essa semana a gente começa com a segunda apostila. Ok? Logo, vamos fazer as camas. As camas é a próxima apostila que a gente vai começar. Tá bom, gente? Beijinho, beijinho pra vocês. E obrigada por mais uma vez estar nos acompanhando. Tchau.